Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Está em análise na Câmara uma proposta para que os alunos matriculados em cursos de graduação à distância possam financiar seus cursos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Atualmente, não existe essa possibilidade. Só conta com essa prerrogativa quem consegue bolsa do ProUni. O autor do projeto é o deputado Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte. E é sobre isso que a gente conversa agora. Olá, deputado! Olá! Um prazer muito grande voltar aqui ao Palavra Aberta para podermos nos debruçar sobre uma proposição que está aí percorrendo as comissões, por enquanto permanentes, no aguardo de poder ser aprovada e ao plenário da Casa, né? Isso! Na verdade, já foi aprovada por várias comissões, né? Deputado está quase lá, é isso? O projeto é de 2009. Ele já passou pela Comissão de Educação, que é justamente, eu diria, uma das mais importantes devido ao mérito da matéria, pela Comissão de Finanças e Tributação. E hoje ela se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, que tem o presidente, inclusive, da comissão, o deputado Osmar Serrago, como seu relator. Após passar pela Comissão de Constituição e Justiça, vai ao plenário. E o que me deixa mais entusiasmado com o projeto, além de autor, defensor, é que a cada dia que se passa, o projeto está mais moldado à realidade do Brasil. Um país que busca a inclusão social, um país que se busca digitalizar, ou seja, é uma realidade que você hoje tem em cada cidade, uma lan house, uma escola com computador, ou mesmo o acesso do aluno ou daquela pessoa que está cursando o ensino superior com a possibilidade de ter uma aula à distância através da internet. E é justamente isso que nós estamos buscando. O Brasil está crescendo a exemplo do mundo. Os centros de excelência de ensino, eles não podem estar em todos os quatro cantos do país. E não estão, né? E não estão. Então, existe já a possibilidade de se fazer o ensino à distância, de poder ter aquele conteúdo que é formatado em algumas bases e é expandido para os pequenos municípios ou grandes cidades. Pequenos em alguns estados, mas muito grandes em relação a outros. Afinal de contas, você pega algumas cidades do estado de São Paulo, são maiores até do que algumas capitais. Mas as pessoas não têm acesso ao financiamento estudantil ao FIES. Já tem ao ProUni, que se tornou uma realidade em 2005, mas não tinha ao FIES. Se esqueceram do FIES. Se esqueceram do FIES. Eu acho que isso aí foi uma falha. Que muito mais gente é atingida pelo FIES do que pelo ProUni. Muito mais, muito mais. Hoje nós estamos aí com uma questão financeira, devido à realidade do país, que tem um déficit nesse ano de R$ 170 bilhões e no ano que vem, 2017, já há previsões de R$ 139 bilhões, o que é um fato positivo, porque demonstra que este governo que está poupando dinheiro público, está economizando, por mais que ainda exista um déficit de R$ 139 bilhões. Isso é um fato positivo, porque esse ano nós teremos R$ 170 bilhões. Ou seja, num curto, médio prazo, vai voltar a ter recursos em quantidade necessária para atingir quase todos os interessados. Essas pessoas que estão nas pequenas cidades ou fora do arco dos grandes centros de ensino poderão cursar aquele curso superior e ter o auxílio do FIES para financiar o seu estudo. Então, isso é uma possibilidade real que a Câmara dos Deputados está debatendo. Infelizmente, devido a uma prática da Câmara, que é o excesso de medidas provisórias, nós temos aí um dado, por isso que eu fiz questão de citar aqui o meu projeto de 2009, nós já estamos em 2016, temos sete anos, e ele passou apenas em estar na terceira comissão. Isso muitas vezes mostra o excesso de proposições ou as dificuldades que os projetos de lei aqui enfrentam para poder tramitar. Mas, pelo menos, já está na última comissão da Câmara. E aí vai seguir para o plenário. Não tenho dúvida que o plenário da Câmara terá sensibilidade com essa matéria para aprová-la o mais rápido possível. E aí remeter para o Senado para que mexa o mínimo possível, ou quase nada, para que possa ser sancionado pelo Presidente da República. Deputado, essa sua proposta pode beneficiar milhares de estudantes, candidatos a serem estudantes em todo o Brasil. O senhor já recebeu algum retorno? Alguém acompanha como está essa batalha? Acompanha até com estatísticas. Veja só, de 2009 a 2013, o número de matrículas para o ensino à distância cresceu em 46%. Só no ano de 2013 cresceu em 25%, chegando a 6,5 milhões de estudantes que são contemplados com essa modalidade. E essas pessoas estão no aguardo, sem sombra e dúvida. Estão no aguardo aqueles que querem ser utilizados fiéis para o ensino presencial, assim como estão no aguardo aqueles que estão querendo fazer o seu curso à distância, que é uma realidade. Hoje, as próprias universidades estão preparando o seu conteúdo para expandir no ensino à distância. E tem cursos muito bons. Cursos muito bons e conteúdos centralizados, que da mesma forma como são oferecidos de uma forma presencial, eles são formatados para serem ministrados à distância. Então, isso é uma realidade. O mundo está crescendo, o Brasil está crescendo, o país está se digitalizando. Isso é uma coisa que se tornou uma realidade, o curso superior à distância. O que nós tínhamos que fazer, e estamos aqui tentando, é facilitar a parte financeira desta equação. E é justamente o que o projeto tem encontrado receptividade dos pares. Nas comissões que passou, tem sido muito elogiado. Inclusive, fiquei bastante satisfeito pelos comentários que foram feitos na Comissão de Educação. Fiquei muito atento, porque ali é exatamente a comissão que vai analisar a fundo o mérito da matéria. A Comissão de Finanças e Tributação é mais o custo e a CCJ seria a constitucionalidade, a legitimidade e a boa técnica legislativa do projeto. Mas a essência do projeto seria analisada logo na primeira comissão. A chamada de mérito. É, do mérito, que é a educação. E lá estão os maiores experts nessa casa, na área da educação. Professores, ex-professores, reitores, enfim, pessoas que são estudiosos da área da educação e que poderiam não ir ao encontro da ideia principal do projeto. Mas não. Recebeu total acolhida e quase nenhuma aperfeiçoação. Ou seja, isso nos deixou muito felizes de entender a necessidade das ruas, das cidades e receber aqui essa receptividade dos nossos pares. E é importante também, deputado, ressaltar que provavelmente são pessoas mais humildes ou pelo menos de classe média baixa que vão ser atendidas por esse tipo de questão. Porque quem tem mais condições manda o filho estudar na capital. Ou tem condições de pagar uma faculdade se for na própria cidade. Quem precisa do FIES é quem não tem condições de pagar o dia a dia. E o custo à distância funciona para alguém que mora numa cidade mais distante da capital do estado, que é onde geralmente estão as universidades públicas, que são para uma pequena parcela. É inviável alguém defender que dá para todo mundo estudar na universidade pública porque está provado que isso não é possível. E o senhor, com certeza, levou isso em conta. Levei. É uma realidade. As pessoas que têm condições, ou elas já moram nos centros de ensino, ou ela tem um parente, ou um amigo, ou mesmo ela consegue arcar com o aluguel de um apartamento para poder estudar. Ou seja, são pessoas de classe média, são pessoas que não necessitariam do FIES. Esse projeto você tocou num ponto que é essencial. Ele está tentando atender as pessoas que não têm condições financeiras, que gostariam de poder estar nos grandes centros, ou mesmo de se mudar ou estudar numa localidade em que ele pudesse arcar com aquelas despesas. Isso não é possível. Ele vai ter que ficar onde ele está, morar na sua casa, manter o seu custo fixo, que já é o custo do dia a dia, mas ter essa possibilidade de ter uma boa qualidade de ensino, consequentemente um diploma para tentar ingressar no mercado de trabalho, mas com a facilidade do auxílio financeiro por parte do Ministério da Educação e do governo federal. ou seja, nós estamos tentando, como eu disse aqui, a inclusão social da população de baixa renda, dar direitos iguais. Eu ontem mesmo estava conversando no plenário com uma deputada sobre cotas e eu sou muito claro, eu defendo cotas sociais, pessoas que têm condições distintas de oportunidades na vida. O que nós estamos tentando aqui é equalizar as condições das pessoas, fazer com que aquele que tem condição de estar num grande centro de ensino possa ter a mesma qualidade de ensino daqueles que vão estudar à distância e vão ter o seu ensino custeado pelo governo federal. Nós temos que acabar com as barreiras que hoje impedem as pessoas de baixa renda de ter uma boa qualidade de ensino e, consequentemente, ter dificuldade de ser incluída no mercado de trabalho dentro de um país que tem 11 milhões de desempregados, um país que está passando por grandes dificuldades e o mínimo que nós, do Congresso Nacional e do governo federal, que é quem vai arcar com as despesas, é elaborar projetos e abrir portas para que essa população de baixa renda possa ter condições de ter uma boa qualidade do ensino superior. E, agora, como o senhor acabou de falar, existe um custo para o governo federal. O senhor tem encontrado resistências ou no governo passado havia mais resistências que no atual? Como está essa questão da negociação com o executivo que sempre atrapalha muito a tramitação dos projetos aqui? Não há resistência por parte do governo, nem do governo passado, nem do governo atual. O que existe é uma restrição orçamentária que não se restringe ao tema do nosso projeto, que é o ensino à distância. Se restringe ao FIES, especificamente. A gente viu a crise que o FIES teve no passado. A crise que teve ano passado, o orçamento para esse ano. Há poucos dias nós tivemos aqui uma audiência pública com o ministro da Educação, Mendonça Filho, em que ele pôde fazer um histórico de sua pasta, não só no que se refere ao passado, como ao presente e ao futuro. O que nos dá uma luz no fim do túnel é o que aqui nós falamos há pouco. É a perspectiva de que esse governo está entendendo que tem que ser aprovado um teto de gastos públicos, que tem que haver uma redução do custeio da máquina, redução de ministérios, enfim. Tirar esse país de um custo que ele não consegue suportar. Por mais que seja muito negativo, a meta fiscal de 149 bilhões, que para quem não está assistindo entenda, se gasta mais do que se arrecada. Nós já estamos aqui fugindo um pouco do nosso projeto, mas explicando ao nosso telespectador a situação econômica do país. Isso é um dado positivo, ou seja, a cada ano, este governo que aí está, entende que nós temos que ter recursos para investir. E um país que não vai investir na sua educação e na sua saúde, ele está fadado a não ter um futuro. Então, eu não tenho dúvida que qualquer governante, qualquer ministro que esteja ocupando a pasta, entenderá que a educação, no momento em que tiver o mínimo de recursos disponível, tem que ser o foco principal de investimentos no nosso país. E, claro, nós estaremos aí, depois de aprovar esse projeto, pegando uma carona, no ensino à distância, financiado pelo FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante Superior, do curso superior. Nosso tempo acabou, mas... Infelizmente, mas... Muito obrigado, deputado Felipe Maia, por mais uma vez vir ao Palavra Aberta. É um prazer. Muito obrigado a vocês pelo convite. Boa sorte com a proposta. Obrigado. Esperemos que na próxima vinda ela já tenha virado lei. Pois é, vamos torcer para isso. Torcendo. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camera.leg.br barra palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.